Essa foi virada do ano mais feliz da minha vida. Também? Com uma companhia dessas, né? Feliz ano novo. Feliz ano novo, meu filho. Que todos os seus sonhos se realizem e que você seja muito, muito, muito feliz. Ah, dona Bruna, olha, pra senhora também, tudo de mais maravilhoso na sua vida. Feliz ano novo, doutor Gustavo. Com certeza, esse ano vai ser muito mais feliz pra todos nós. Vai ser sim. Saúde. Saúde. Gente, vamos ligar pra Marcela. Vamos. Espera aí, deixa eu ligar aqui. Alô. Oi, meu amor. Oi, Marcelita. Feliz ano novo. Oi, vou mandar feliz ano novo. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Feliz ano novo pra você também. Tá bom, beijo. É a dona Bruna. Oi, querida. Ai, Bruna, querida. Feliz ano novo. Bande um abraço pra ela. É que esse réveillon tá sendo tão terrível como foi o Natal, né? É, melhor assim, né? Terminar um ano com uma boa notícia e começar um ano novo com muito otimismo e harmonia. Eu acredito muito em você, Marcelo. É mesmo? Tenho certeza que você vai longe. Que bom ouvir isso de você, Renato. É muito bom pra mim ter você aqui do meu lado hoje. Não sei se esse é o primeiro de muitos réveillões que a gente vai passar junto ou se é o primeiro e único que eu vou passar ao seu lado, mas... Eu vou guardar pra sempre esse momento. Feliz ano novo. Feliz ano novo pra você também, Renato. Vou brindar, né? Brindar.